Olha aqui a ambulância! Olha a ambulância, Miguel, no Hospital Santa Isabel. Que chaca, hein? A mesma ambulância que a gente vê sempre aqui, né? Atenção! 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 Dê o Miguel. Olha lá. Olha lá, Miguel. Miguel está no hospital Santa Isabel vendo ambulância de Guidoval né Miguel olha que jeito oi Miguel, tudo bem? você está vendo a ambulância de Guidoval aí? no hospital? sim olha na ambulância Miguel está de onde na ambulância gente?